68 gols feitos e 34 gols sofridos. E agora a gente ouve o Capitão Carlão. É contigo, Carlão. Cara, feliz demais. Como eu falei ali, nós não merecemos. Nós fizemos por merecer. Porque não foi esse jogo. Essa preparação começou dia 25 de janeiro. Com muito trabalho. Quando muitos estavam em casa, a gente estava treinando em garagem de caminhão, em salão de festas. Era para chegar nesse momento e fazer história. Fizemos história. Estamos de parabéns. Temos que comemorar. Nosso propósito era colocar o Cascavel no cenário nacional. E acho que a gente está conseguindo. Temos muito o que fazer ainda. Agora, é comemorar. Em teu palavras, meu. Em teu palavras. É comemorar e parabéns a todos. Valeu, obrigado, Carlão. Um abraço forte. Capitão.